Então tá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando aí mais uma aula de história. Eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones, quem está com o microfone ligado, para poder entender o que eu vou falar e não dar interferência, tá? Enquanto eu estiver falando e assim depois vocês fazerem as perguntas. Tem gente entrando ainda na aula, tá? Dora, eu consegui ler o texto que tu mandou, só que o que tu mandou agora para fazer, eu vou imprimir na semana que vem, ainda dá para te mostrar? Eu vou falar disso hoje. Gente, assim, ó, nessa semana, no início da semana, enviei, então, a atividade para vocês realizarem. Essa atividade diz lá, pessoal, no grupo, diz no trabalho também, que é para ser entregue no dia 3 de setembro, tá? 3 de setembro. Tem a data da entrega lá, tá? Então, assim, ó, quando eu envio as atividades para vocês, tá? De tema, de trabalho, não importa, porque agora tudo é trabalho, tá? Todas as atividades de tema, elas são trabalho, tá? Então, tudo que eu enviar, vocês já viram isso, né? Tudo que eu envio para vocês tem uma data de entrega, entendeu? E lá no trabalho tem, inclusive, mais uma vez, eu coloquei mais uma vez, o e-mail que vocês devem enviar, entendeu? Eu não sei por que que vocês ainda ficam perguntando se é para mandar pelo WhatsApp. Eu não aceito o trabalho pelo WhatsApp, porque eu não tenho como abrir. Todos os trabalhos de vocês têm que ser enviados, ou lá na secretaria, ou, se não, pelo grupo lá, o e-mail da turma, entendeu? Não adianta mandar pelo WhatsApp, que eu não consigo abrir. Eu não tenho como ver. E, se não, fica muito cheio o meu celular. Então, todas as atividades, para ficarem registradas, têm que ser enviadas pelo e-mail. O e-mail que a secretaria disponibiliza, ou, se não, deixá-la na escola que elas me enviam, ou ainda vocês têm à disposição o e-mail da turma, que eu estou com ele desde março, desde o início da pandemia, gente, tá? Então, lá eu coloquei para vocês data de entrega da atividade 3 de setembro. 3 de setembro, tá? Não tem erro, porque tem gente que envia as atividades muito depois do prazo. E aí, já passou a ter o conteúdo e estão enviando coisa. Tem que cuidar as datas e os prazos. Agora, não tem mais o porquê de estar se atrasando, gente. Já está tudo bem esclarecido. Não tem o porquê, né? Então, vocês têm que cuidar isso, né? Tem gente que mistura as atividades, misturam as disciplinas, e acabam fazendo coisa errada. Agora, a gente está fazendo, fechando o primeiro semestre. Agora, nós estamos fechando o primeiro semestre, tá? Alguns alunos ficaram, claro, sem nota, porque não enviaram nada, né? Não entraram em contato para poder esclarecer o que está acontecendo, né? E tem outros que conseguiram atingir o objetivo. Mas ainda vai ter conselho de classe, tá? Não adianta perguntar nota, porque a gente não tem, tá? Só depois que a gente fizer o conselho, que tudo isso vai ficar lá registrado, e aí vocês vão receber o resultado final, tá? Então, isso aí tem que aguardar. Por enquanto, a gente está seguindo no Egito, né? Que a atividade atual é do Egito, e essa atividade já vai vir para o segundo semestre, essa atividade. Então, é a primeira atividade do segundo semestre, tá? Então, mais uma vez, data de entrega, 3 de setembro, tá lá no grupo de vocês, tá lá registrado tudo, tá? Oi. Professora, mas pode enviar o trabalho também, senhor? Outra coisa que eu vou dizer, tá? Leiam tudo. Eu já recebi um trabalho que alguém mandou, que não tem mapa conceitual. Alguém que mandou lá para a secretaria, que agora eu não me recordo, e nem precisa vir ao caso agora, entregou o trabalho já pela metade. Não tem o primeiro exercício, que é o mapa conceitual. Seguindo o que está escrito lá no cronograma. Professora, mas não é para entregar dia 3 de setembro? É para entregar dia 3, teve gente que entregou no outro dia, e já estava com coisa errada. Entende? Por isso que eu digo, o pessoal tem que ler as coisas. Fazem tudo correndo de qualquer jeito para se livrar, e acabam não lendo. E aí entregam coisa pela metade. Que nem eu disse, tem muito aluno que está com nota baixa, porque o destrabalho foi entregue pela metade. A nota baixa de trabalho. Porque diz lá, atividade número 1, fazer o mapa conceitual, seguindo isso, isso e aquilo. Atividade número 2, responda as seguintes questões. O número 1 já não tem. Então, tem que prestar atenção e tem que ler tudo que está sendo solicitado. É que nem o que eu disse antes. Está lá escrito desde março. Enviar atividade pelo e-mail tal. E olha, e diz em todas as folhas, diz o e-mail que vocês têm que enviar. Quando termina o envio, tem gente me mandando mensagem, perguntando para onde tem que mandar o trabalho. Gente, tem que ler. Aí vocês falam também para os pais. Está certo? Tem que falar. Só que tem que dizer para onde tem que mandar. Está lá escrito na folha. Vocês têm que ler as coisas. Quem é que queria perguntar alguma coisa? Eu, Sora. A princípio, todos os trabalhos têm que te entregar, mas sim, têm que te entregar a partir de setembro, pelo e-mail. Mas é fato isso aí desde março, Eduarda. Desde março. Oi. Eu me organizei para fazer a atividade, Sora, porque ontem, minha mãe imprimiu ontem, né? Daí eu li toda a atividade de ontem, li, li, li. E daí hoje eu vou fazer porque eu já entendi a atividade, Sora. Claro. E é por isso que eu digo para vocês. Por que a Sora não dá atividade toda a aula? Foi o que eu expliquei para vocês na outra semana. Ai, Sora, tu não vai dar tema hoje, que nem às vezes tem gente que me manda mensagem. Qual foi o tema de hoje? Gente, eu não dou tema a todas as aulas porque ainda está sendo explicado o conteúdo. Como a gente já está finalizando e hoje realmente termina, na aula passada, tá? Na aula passada, eu já, na verdade, foi na segunda-feira. Eu já encaminhei a atividade. Por quê? Porque já sabia que o término real era hoje, tá? Então, vocês têm até a outra semana, que é quinta-feira que vem, que é dia 3, para fazer a atividade. E fora isso, vocês têm esse material impresso, material impresso, para poder fazer. Vocês têm aí o material para consulta. Então, na verdade, eu já fiz o meu desses aí. Qual, Eduardo, que tu já fez? Esse aí que tu mostrou agora, desse papel aí. Esse papel é de leitura, que tu está dizendo, né? É o material de leitura. Sim, eu li. Então, esse papel que tu disse, na última aula, é o material de leitura. Não tem exercício nessa folha. Não tem exercício. É só o texto. Só o texto. O exercício foi lá no grupo de vocês. Aquele exercício. Esse aqui é o material de leitura para vocês terem o texto junto com as anotações que vocês fizeram durante as aulas. Por isso que, para vocês entenderem, fica muito mais fácil de compreender o que vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Quando eu explico primeiro e depois vocês fazem a atividade, do que vocês saírem fazendo a atividade sem ter concluído o texto. Porque, senão, fica bem difícil de vocês realizarem as atividades. Aí fica aquele monte de atividade, monte de atividade, sendo que a maioria não consegue concluir os exercícios. E aí, depois, envia tudo pela metade. Então, não é legal isso. É mais fácil vocês fazerem depois de compreender principalmente o texto. Daí fica tudo acumulado, né? Fica tudo acumulado, fica tudo errado. tem coisa que daí vocês vão entender depois que o que era para fazer, entendeu? Então, não adianta nada. Não adianta nada. Outra coisa, tem uma parte lá das notas que a gente dá que é nota de participação. Nota de participação, pessoal, não é assim, quem grita mais que quer falar, não, fala, participa da aula, tem gente que nem abre a câmera, não abre a câmera, não fala nada, ou se não sai da aula, ou deixa ali, vai deitar, vai dormir, e acaba não participando da aula. A gente está vendo tudo isso. Isso aí não é participação. Fechar a câmera e deitar. Ou se não, ficar brincando com outras coisas. Isso não é participação. Então, já foi tudo explicado. a questão do tema, vocês já entenderam tudo certinho. Agora, a partir de hoje, a gente termina a questão da cultura, a gente vê ali uma revisãozinha, e aí encerra essa parte do Egito. Entenderam? Eu sei que tem alguns que estão com problema no microfone, isso aí eu sei. Tem quem tem problema no microfone, quem tem problema na câmera, alguns que falam, eu sei quais são. Então, não tem problema. Agora, tem uns que deixam, sem querer, querendo, aparecer, que estão até deitados. É, na hora da aula. E aí, a gente tem como ver. tá ok? Deixa eu virar aqui para vocês olharem e acompanhar o restante do... Luiz Lach. senhora, a minha câmera e meu microfone não ligam. É isso que eu estou dizendo, eu sei que tem alguns que não ligam. Não sei disso. É que tem alguns que têm PC, aí o PC não tem câmera e não... Exatamente. Eu tenho, por exemplo, eu tinha... antes eu estava com outro... Eu estava com outro computador que também tinha problema. Por isso que eu dava aula no celular. Ô, senhora, antes eu estava com o notebook da minha avó e eu tinha o microfone. E o microfone. Tudo funcionava direitinho. É que, por exemplo, tem alunos que... precisa ter um fone e precisa ter uma câmera do PC. Não, também não precisa. No PC, acho que comprar o webcam. É que tem umas que não abrem. Vem com isso. PC não. Tem umas que não abrem. Agora eu estou aqui tentando, porque deu um... voltar. porque ele não está abrindo o slide e demora um pouquinho. Ô, senhora. Fale. Fale. Não estou entendendo nada. Quem é que está falando? Eu, a Sofia. Oi, Sofia. O material que eu mostro era... Está no grupo, né, Sofia? Está no grupo de vocês. O material foi postado na semana passada, Sofia. Isso, eu tenho. É só para saber que era aquele. É aquele do texto. Está aparecendo o slide para vocês? o slide para vocês? sim, senhora. Sim. Sim. Tá. É aqui na tela que não está aparecendo. É, na tua tela não está aparecendo, senhora. Não, na minha tela está aparecendo, só que para... não para visualizar. Eu estou vendo, senhora. Está vendo o sarcófago? Sim. Ô, senhora, eu vou ter que virar o telefone para poder ver. tem mais gente entrando na aula agora. Tá. Deixa eu botar aqui na apresentação. Saiu da apresentação para vocês? Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente. Está aparecendo eu para vocês? Aham. Sim. É que deu aqui, saiu fora. Bom, essa parte da cultura, pessoal. Deixa eu ver aqui se entra na fala compartilhar. Deu, apareceu agora? Sim, senhora. Sim. Ele, só ele não está indo. Ele não está aparecendo para sair. Ah, que coisa. Ele trava. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vocês estão com a folha de vocês aí? Não, senhora. A minha folha não está agora, senhora. Não, só está salva no celular, não está na mão. Quem é que está com a folha em mãos? Eu, senhora. Essa daqui, senhora? É a folha do texto. Eu estou com a folha... Que texto? A folha que eu distribuí para vocês. A do texto, que tem o texto do Egito. Essa aqui, senhora? Sim, pessoal. Ou a folha do texto. A que eu mostrei. Estou com ela na mão aqui, senhora. Tem uma parte aí na folha, tá? Que fala sobre a escrita egípcia, que é lá no... Lá no embaixo. E depois, no outro lado da folha, tá? Fala sobre a... civilização e a arquitetura egípcia. Oi? Sim, pessoal. Folha do Egito. Ô, senhora, essa não foi a folha que eu recebi, senhora. A folha que eu recebi foi outra, senhora. Alguém me multa aí, por favor. É, senhora, eu não conheço, senhora. Com prazer. Como assim, gente? Como assim não é a folha que vocês receberam? Eu recebi essa aqui, ó, senhora. Pera aí. Eu não tô nem te enxergando. Ai, quem é que tá falando pra eu poder abrir a câmera? O Orquista Transporte, ó, senhora. Eu também recebi essa daqui, ó, senhora. O Arthur recebeu a mesma que eu, senhora. Mas essa aí de vocês não é a do exercício? É, senhora, tem exercício aqui, senhora. Sim, pessoal, mas eu tô falando da folha do texto da outra semana. Ô, senhora. Só um pouquinho, que tem um aluno querendo entrar. Eu quero ver se dá certo uma coisa. É que eu achei o texto que eu vou inscrito, senhora. Fala, Or, é essa? Or, é essa? Só um pouquinho, gente, que tem um aluno que tá querendo entrar e não tá conseguindo. Só um momentinho. A folha é essa aqui, ó, que eu tô falando, ó. Que diz em cima a história do Egito. Ó, eu tô com a folha. Entenderam? Oi. Não tem o E. Gente, eu vou falar no grupo de vocês. Relião, Politeia e... Que é o que tá falando? O Meconomia, Sociedade... Isso, o que diz a Sociedade... Escrita... Ó, é essa aqui. É essa folha que eu tô falando aqui. Escrita, cultura e arte Exatamente Ô, Sôra Agora voltou a ilustração Só que ele não tá... Ô, Sôra, minha internet tá meio fraca, tá? Como é que é? Minha internet tá meio fraca Se eu sair, eu entro de novo Gente, estão falando tudo junto Eu não tô entendendo Ô, Sôra, já corrigiu o PDF? Que PDF? Mandou um PDF pra gente fazer Acho que tem uma pergunta do Egito Sobre o Egito Sôra A minha internet tá meio fraca Se eu sair da reunião, eu entro de volta Isso, daí pede solicitação pra entrar novamente Tá ok Sôra, eu achei essa folha nesse celular aqui que eu trouxe Pra apresentação que eu mostro Quero Tá bom, Sôra, pera aí Na verdade, essa folha é a parte final Tá Deixa eu ver a folha, Sôra É essa aqui, ó Agora ele vai botar pra apresentação Tá vendo, Sôra? Ainda Deixa eu ver Deixa eu ver, pera aí Dá pra ver, Sôra? Tá bom, pera aí A mim não tá aparecendo Agora sim Agora sim Vocês estão vendo ali a apresentação É essa que eu tenho, Sôra Sôra, a minha câmera tá virada assim É essa que eu tenho Aí, pessoal, assim, ó Ô, Eduardo Só um pouquinho Lá embaixo, na folha Diz o seguinte A escrita do Egito é antigo Quem é que lê essa parte? Onde é que é que tá isso? Tá lá no final da folha Da primeira folha Ah, da primeira folha Isso Diz A escrita não é o antigo Egito É, do Egito antigo A escrita egípcia também foi algo Isso aqui, pessoal A gente já viu na última aula Só tô frisando Pra que vocês vejam aí no texto Estão acompanhando? Quem é que lê? Eu, Sôra Eu posso ler? Então, lê, claro Bom Somente leitura não tá É escrita no Egito antigo É escrita no Egito antigo A escrita egípcia Também foi algo importante para este povo Pois Permitiu A divulgação De ideia Comunicações E Controle Controle Existiam duas formas Existiam duas formas principais de A escrita A escrita A escrita Demótica 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 Mais simplificada É usada É usada para Mais complexa Mais complexa Mais complexa É formada por Desenhos E símbolos Tá Obrigado, Eduardo Assim, ó Obrigado Assim, pessoal Então, o que que o Eduardo leu Nessa parte O que a gente já Viu na última aula, né Que a escrita egípcia Ela também foi algo importante Para contar a história desse povo Por que que a escrita Ela foi importante, né Porque ela permitiu A divulgação, né Para que a gente pudesse ter o conhecimento Dessas ideias, né Que eles tinham E principalmente pela comunicação E o controle dos impostos Que tinham na época, né Não esqueçam que alguns Quando a gente estudou lá A parte da Da divisão social Eu não entendi Ali eu também não entendi O que botaram no Enfim A gente estudou lá Divisões da sociedade Na última camada, né A gente tinha lá Os escravos Que se tornavam muitas vezes Escravos por dívidas também, né Porque pela falta Do pagamento de impostos E aí, pessoal Existiam duas formas principais De escrita Que era a escrita demótica Que era a mais simplificada E usada para assuntos do cotidiano Os assuntos do dia a dia E tinha também A hierógrafo Que era a mais complexa E formada por desenhos E símbolos Por caracteres Que depois Era o que eu queria mostrar Para vocês lá no slide Eram desenhos Que tratavam também Cenas da vida cotidiana Mas que traziam Uma representação Por símbolos E assim formavam Uma escrita As paredes internas Das pirâmides Elas eram também Repletas de textos Que falavam sobre a vida Do faraó Então era como se fosse Uma explicação Do como tinha sido Da vida do faraó E assim Rezas e mensagens Para espantar Possíveis saqueadores Que existia também A questão dos saques Dos sarcófagos Uma espécie de papel Chamada papiro Que era produzida A partir de uma planta Do mesmo nome Também era utilizada Para o registro dos textos É aquela folha Que aparece sempre Enroladinha Tá E assim São chamadas De papiro Pessoal Ali no chat Pessoal É só coisas Referente à aula Tá O pessoal Que não tem aí Microfone Que não tem É só isso Nada mais Eu já disse Para vocês Tá Brincadeiras Mas depois é entre vocês No chat da aula Não Tá Ô senhora Uma pergunta A senhora Sabe Descrever O que está escrito Aqui nessa imagem Eu não sei Descrever Ao certo Mas deve ser Alguma transmissão Falando sobre A vida desse faraó Tá direcionada Ao faraó Os hierógrafos egípcios Foram decifrados Na primeira metade Do século XIX Pela Linguista Egiptolólogo Francês Através da pedra De Roseta Que tem uma imagem Em seguida Tá Primeiro ali É dessa escrita hierógrafa Que é a escrita E depois lá no slide Tem E depois tem Lá adiante Uma ilustração No nosso slide Também Que mostra isso Tá Quem é que lê A parte que fala Da questão Da arquitetura Posso ler, senhora? Quem é a Milena? É Pode Na segunda Folha Vocês não estão acompanhando Gente Só não Acho que eu não tenho Folha Tá bom É É a que está Aparecendo na apresentação Gente Tá No campo da arquitetura Podemos Desarcar A construção De templos Palácios E pirâmides Essas Construções Eram Eram Finalizadas E administradas Pelo governo Do nosso faraó Muitas dessas construções Foram erguidas Com grandes blocos De pedras Utilizando mão De obra escrava As pirâmides As pirâmides Esfim De Gizé E o templo De Ai, só Tá borrado Zé II Em Abu Sibé São as construções Mais conhecidas Egípcia Aconteceu Na história No Egito Fatos De histórias Importantes Por volta De 3.100 Anos Antes de Cristo O faraó Meles I Fundou A primeira Dinastia Egípcia Após iniciar Uma das Diversas culturas Do nível Alta E baixo Egito Por volta De 2.200 Anos De Cristo Os egípcios Começaram a usar Os papiros Para produzir Registro E Registro De diversas Naturezas Por volta De 1.180 Anos De Cristo Deu-se O início Da escrita Do livro Dos mortos Escrito Religiódicos Em papiros Essas Eram colocadas Junto Com as Lúmias Nos Sacrófegos Que ficaram Vão dentro Das pirâmides Por volta De 1260 A.C. Foram Utilizados Dois Grandes Imponentes Têmulos Localizados Em Apússima Sul do Egito Em uma homenagem Ao faraó Hans Dois E o Mindo Na sua E outra Na sua esposa Bem Têm O templo De Sansas Era uma Atualidade Um importante Complexo E Teológico É patrimônio Mundial No No século 14 Anjo 30 Para Akenatol Akenatol Amenofis Amenofis Quarto E sua esposa Nefertili Abandonaram O Politeísmo E Implantar Implantar O Monoteísmo Através Da Adoração É o único Atão Porém É o Politeísmo Após A morte Desse farol Tá Na última aula Então A gente conversou Obrigada Na última aula Então A gente viu Essa questão Da adoração De vários Deuses Ainda o pessoal Perguntou Sobre a questão Da simbologia Principalmente De Alguns Deuses Que aparecem Na figura Ora humana Ora animal Cabeça De homem Corpo de animal Ou vice-versa Cabeça De animal Corpo de homem E aí Falava também Sobre a questão Da adoração Desses deuses Ora politeísta Ora monoteísta Como a colega Acabou de ler aqui Que a gente tem então Que eles abandonam O Politeísmo E implantam O monoteísmo Através da adoração De um único Deus Que é o A Outra parte Que vocês Eu digo Para vocês Terem um pouquinho Mais de atenção Que também Cai lá Uma questão Na atividade De vocês Era falando Sobre a questão Da importância Do significado Da munificação Então fala Sobre a religião Da vida após a morte E depois fala Sobre o significado Da religião Acompanhe aí Quem não está Com a folha Que o colega Está disponibilizando A apresentação Na tela pessoal Quem é que ainda Está com o microfone Ligado Está dando interferência Agora deu Então eu vou ler Esse trecho Só para vocês Entenderem E lembrarem Da última aula Que a religião No Egito Ela era Repleta De mitos E crenças Interessantes Eles acreditavam Na existência De vários deuses E assim Também Muitos deles Com o corpo Formado Por parte De ser humano E parte De animal sagrado Quem é que Está com a câmera De novo ligada A microfone Gente Eu vou Eu quero A luz do slide dele É, senhora Vou desativar É o professor Luciano Eu vou mutar ele Aqui agora Quem é esse? O Carlos O Carlos O senhor Estava com o microfone Ligado Aí pessoal Depois diz Que é parte Que é parte De animal sagrado Que interferiram Então na vida Das pessoas As oferendas As festas As homenagens Aos deuses Eram muito Realizadas E tinham também Como objetivo Agradar Aos seres superiores Deixando-os felizes Para que ajudassem Nas guerras Nas colheitas E nos momentos De vida Isso aí a gente Viu também No slide Na aula passada Que muitas Dessas adorações Aos deuses Tudo que eles Ofertavam Era para que Muitas vezes Eles tivessem Uma colheita boa Naquele período E também Tivessem auxílio Nas guerras Ajuda divina Cada cidade Possuía Seu deus protetor E templos religiosos Em sua homenagem Então Só para finalizar Essa parte Que fala também Sobre a questão Das colheitas Não esquecendo Que a base Da economia Egípcia Era principalmente Da agricultura Ela era realizada Principalmente Nas margens Férteis Do rio Nilo Porque Por que que eles Davam prioridade Para se estabelecer Para ficar Próximo Às margens Dos rios Justamente Para poder Favorecer No momento Da colheita Por que? Porque quando Eles têm Um abastecimento De água E essa água Ela vem Em abundância Esse encharcamento Do solo Que eles chamam É o que auxilia No processo Mais rápido Da produção Agrícola Então Todo esse processo Faz com que A colheita Ela seja Mais próspera E também Que tudo aquilo Que foi plantado Seja de boa Qualidade Então a economia Egípcia Era baseada Principalmente Na agricultura Essa era Realizada Principalmente Nas margens Férteis Do rio Nilo Os egípcios Também Praticavam O comércio De mercadorias E também Do arnesanato Que era Uma das bases Também Da economia Os trabalhadores Rurais Eram Constantemente Convocados Pelo faraó Para prestarem Algum tipo De trabalho Em obras Públicas Então fala Sobre Os canais De irrigação As pirâmides E os Tempos E os Diques Oi Eu coloco Naquela parte Que fala Sobre Esses trabalhadores Que está falando Pode pôr Tá bom Peraí Que é lá No início Da folha Para eles Se situarem Do que Que a gente Está falando Isso Tá Então Ali diz Que a economia Bem no início Depois da imagem Diz sobre isso Depois Um pouco Abaixo Fala Então Do significado Da mumificação Tá O significado Da mumificação Aí diz o seguinte Que como acreditavam Na vida após a morte Os egípcios Mumificavam Os cadáveres Dos faraós Colocando O índice Pirâmide Com o objetivo De preservar O corpo A vida após a morte Seria definida Então Seguindo as crianças Egípcias Pelo deus Osíris Que esse Em seu tribunal De julgamento O coração Eles pesavam Porque Que o coração Era pesado Pelo deus Da morte Que mandava Para uma vida Na escuridão Aqueles cujo Órgão Estava pesado Que tiveram Que tiveram Uma vida Então De atitudes Ruins Eles eram julgados Por ter um coração Pesado Então Se tu não teve Um bom comportamento Se tu não agiu Certo com as pessoas Tu iria Ser levado Para a escuridão E para outra Vida boa Aqueles de coração Leve Então Eles diziam Que aqueles Que quando pesassem Eles tiravam O órgão Eles iam pesar Se fosse um peso De pena Que então Um coração Leve Eles teriam Um bom caminho Se eles fossem Pesados E assim Fosse Desse ali Uma coisa Muito Intensa Muito pesada Eles iriam Ser levados Para o vale Da escuridão Nossa senhora E E E o Essa decisão De quem ia Para o paraíso Quem tinha O coração Leve Era o Anubis Que fazia Essa decisão O deus Anubis Exatamente No tribunal De Osiris E quando a pessoa Fez muitas Coisas ruins Quando ela estava Viva Na verdade Era um pouco Pior do que Pelo menos Diz a lenda Exatamente Exatamente Tanto que Tem pessoas Que hoje em dia Também fazem Esse tipo De julgamento Claro Não usando Essas coisas Que falam Dentro da mitologia Egípcia Mas às vezes As pessoas falam Ah porque o fulano Quando morreu Era uma pessoa Boa Ela vai Para o vale Do paraíso Ah essa pessoa Não era tão legal Ela vai ter Um caminho Sombrio Então essas Lendas Mitos Ainda Referente A esse período Tem muitas Pessoas Que utilizam Para dizer Exatamente É que na verdade Eles escolhiam Quem ia para o céu E quem ia para a terra Na verdade Para ir Para quem não ia Eles escolhiam De acordo Com a atitude Que as pessoas Tinha Sim Se tinha uma atitude Por exemplo Passado do mal Assim por exemplo Aí depois Isso Daí depois dizem Que muitos animais Também eram considerados Sagrados Pelos egípcios Nós vimos isso No slide Também da aula passada E no vídeo Também De acordo com as características Que apresentavam Chacal Que era a esperteza noturna O gato Agilidade O carneiro Reprodução O jacaré Era agilidade Nos rios E pântanos A serpente Que era do ataque Representando O poder do ataque A águia Que era capacidade De voar E o escaravelho Que era ligado A ressurreição Então Esses animais Considerados sagrados Eles tinham Cada um Uma característica Isso aí Também mostrei Para vocês Tanto apareceu No videozinho Como também Tinha lá no slide Outra parte Que fala também Pessoal É sobre a questão Da civilização Então a civilização Egípcia Ela se destacou Então muito Nas áreas Da ciência Também desenvolveu Conhecimentos Importantes Na área Da matemática Usando Na construção Da aspirândia E templos Esses cálculos Na medicina Os procedimentos De mumificação Proporcionaram Também Importantes Conhecimentos Sobre o funcionamento Do corpo humano Então Esse A gente pode dizer Que é um legal O que é um legal? É toda Contribuição Cultural Deixada Por um povo Por um determinado Povo Se hoje A gente fala Sobre O direito Também Ah, tem uma Contribuição Que foi deixada Pelo Pelos Egípcios Se a gente Fala Sobre Esse momento Por exemplo De descobertas Dentro do Camo da medicina A gente A gente A gente Vai ver Que tem Uma contribuição Deixada Pelos egípcios Então Quando fala Sobre o legado Deixado Por um determinado Povo É a contribuição Cultural Que ele deixou Para o restante Da humanidade Tá Quando vocês Lerem isso Vocês já sabem Do que que se trata E depois Lá na última Folha Tem a divisão Né Que fala Sobre a periodização Desse momento Então Fala lá Lá no finalzinho Isso Pode baixar Isso aí A periodização O que é a periodização São as divisões Do período Então O antigo império Ele Então Funcionou De 3.200 Antes de Cristo Até 2.100 Antes de Cristo O médio Império Ele foi De 2.100 Antes de Cristo Até 1580 Antes de Cristo Tá Depois O novo império De 1580 A 715 Antes de Cristo Quem é que vai ficar surda Que teve que botar O fone De ouvido Mais uma vez Eu vou dizer O chat Não é pra isso Tá Não, Sora Eu botei o fone E é tipo O meu fone Deixa o áudio Mais alto O meu também Sora É que todo mundo grita E aí Deixa a gente Levando o chat E está Deixando o gravado Eduardo Eduardo Tem que baixar O volume Gente O volume De vocês Do computador E só assim Não dá Essa microfonia E não Fica tão alto Assim O Pra vocês Tá ok? Gente Perguntas Dúvidas Essa era a parte final Tá? Pode desligar a apresentação Essa é a parte final Que eu falei pra vocês Né? A gente já tinha visto lá No Na última aula Inclusive no vídeo Quando nós Estudamos Né? Na última aula Essa parte da cultura egípcia Né? E a forma como eles lidavam Na sociedade Com essas representações Principalmente Alto e Baixo Egito Qual era a representação Lá no Lá no trabalho De vocês Pessoal Primeira parte Formulação Do Do mapa conceitual Pra quem me mandou E não viu Que tinha mapa Pra fazer Refaçam Refaçam E mandem no e-mail Que diz lá Na folha Por quê? Porque o mapa conceitual Então é a concentração De tudo Gurias Mais uma vez O chat É pra coisas da aula Eu vou anotar os nomes E vou passar pra Zenaide O mapa conceitual O que que vocês vão colocar? Vocês vão colocar Todos os pontos Que foram anotados Durante a aula Falar sobre economia Cultura Sociedades E também Algumas coisas Que são ditas Como curiosidades Desse período Da antiguidade Então O centro O núcleo Do mapa conceitual É sempre O que é Mais importante Oi O mapa conceitual Que tu tá fazendo Falando agora Pra gente fazer Sobre o Egito Ou é aquele outro mapa Lá que tu pediu Um tempão atrás Não Gente Eu tô falando Da atividade Que foi encaminhada Que é sobre o Egito Que eu ainda não imprimi Não adianta fazer correndo E não revisar O que tem pra fazer Que é o que eu tô dizendo Tem gente que me enviou E tá faltando Uma parte Ô Sônia Ó Sônia Isso Eu sei que é português Ali tu bota português Ali tu bota tudo que a gente estudou Isso E outra coisa Não esqueça O mapa conceitual Gente Ele é só frente Ele não tem verso Tá O mapa conceitual Ele não tem verso Ele só tem frente Então se tiver alguém Que queira utilizar Mais de uma folha Tá Muitos vão fazer No computador direto Mas se quiserem fazer Né Pra bater foto Usando duas folhas De ofício Ah O tamanho A4 O que vocês queiram Pode botar Só não esqueça Pra expandir a folha Só não esqueçam Que o mapa Ele é só frente Outra coisa O mapa Tem que ser produzido Por vocês Gente Não é um mapa Copiado Da internet Não é Não É vocês que tem que produzir Tá Então Essa é a primeira atividade Do segundo semestre Ô Sônia Oi O mapa conceitual É tipo Uma árvore de memória De tudo que a gente estudou Nesse período Nesse período Da escola Exatamente Vocês vão fazer Então Uma árvore Falando sobre O Egito Tá Então vocês vão pegar Esse material Que foi impresso Esse material Né Com o texto Mais as coisas Que vocês anotaram No caderno Durante Essas aulas Do Egito E vão aplicar No mapa conceitual É isso Como o colega De vocês falou São memórias Né São São coisas Que são importantes Dessas características Do período Como Vocês vão falar Sobre economia Sobre cultura Sobre A vida dos faraós As construções Enfim Né Mas tudo são Trechos Importantes Que falam Sobre isso Perguntas mais Dúvidas Pessoal Dia Trecho Tem uma dúvida Oi Todas as respostas Estão naquele texto Todas as respostas Devem estar No texto E no teu caderno Do que tu anotou Durante a aula Porque eu disse Que enquanto eu passava Os slides Era pra vocês Irem tomando conta Né Das partes mais importantes No caderno A aula é assim Você tem que aprender A anotar as coisas Mas basicamente O que tem no texto Tem nas atividades Quem mais? Alguém mais? Ô, Sora A chamada, Sora Não tô entendendo Um grita O outro fala Daí não dá pra entender Sora Se esqueceu De fazer a chamada Eu? Não A chamada Vocês tem que colocar No chat É pra isso O chat Vocês tem que colocar Um nome no chat Gente No primeiro momento No primeiro momento da aula Vocês vão lá E colocam um nome Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ninguém mais? Então tá Aguardo vocês na próxima semana Inclusive dia 3 O envio dos trabalhos Tá ok? Ah, outro detalhe Outro detalhe Outro detalhe Que não pode ser esquecido Gente, façam com caneta Com o lápis Tem gente que deixa o lápis muito fraco E não dá pra entender Eu sempre faço com caneta E façam com uma letra decente também, né? Sim, é óbvio Tá, então tá Até a próxima semana Tchau Tchauzinho E até vocês